Memórias de leitura Me estimulava isso Daqui a pouco fizeram uma entrevista comigo E perguntaram se eu só lia só o Cordel Eu digo, não Eu também gosto de ler os romances Mistério, encantamento, ilusionismo Vários livros que eu li Que me estimularam a escrever Se não Ele é forte, né? Obrigado